E aí pessoal beleza aqui é o Michael trazendo mais um game para o nosso canal aí que é o Lost Planet Extreme Condition condições extremas Lost Planet o planeta perdido vamos dizer assim galera eu pedi a vocês aqui não for inscrito no canal que se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos beleza também vou pedir que dê logo joinha o like aí no vídeo início agora beleza e no final comente vamos começar aí sempre checando a playlist do canal beleza galera vamos começar um novo game aqui ó campanha o game vamos jogar no hard normal easy vamos jogar normal mesmo iniciando aí e vamos que vamos e foi TC minus 80 80 anos before the trial century humankind had abandoned the comfort of a e corta aí ó game o que começamos aqui e aí 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 Ativar o posto de dados, podemos usá-lo para confirmar o ponto de vista do Platoon do Platoon. Especializar o Platoon do Platoon. E aí Boideira mano Eu hein Se que eu vizinho Sabe Oh Caraca mano Mano Queen E aí 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 Caraca mano Sinistro E aí 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 Mano, a máquina danifica muito. Muito rápido, mano. Eu vou só com esse bagulho aqui só. Ah, agora achei o tiro, mano. Ah, agora achei o tiro. Ah, maluco! Ah, agora achei o tiro. Ah, maluco! O jogo já começa elitrizante já, meu irmão. Ah, maluco! Você deveria ser capaz de usar aquele Vs, pelo menos se ele está caminhando. Estou pronto. Você precisa de sua vida. Você deveria ser capaz de usar aquele Vs, pelo menos se ele está caminhando. O que é que é isso? Que bosta é essa? Nossa, mano! Você é louco! Vamos, otário! Toma, sem bracinho! Ah, você está sem bracinho! Você está sem bracinho de babaca! Nossa, mano! Você é louco! Isso aqui, cara! Eita! Eita! O que é isso aqui, cara? I'm ready, initialize. I'm ready, initialize. Make sure to use your light in the dark. They're crawling all over the placeways to see if they're being carried off at the source. I'm ready to go. I'm ready to go. I'm ready to go. Filha da mãe! I'm ready to go. 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 Seguem debaixo do neve! Nossa mano! que merda tá você né com durão assim você não é tão durão assim não morreu morreu filhinho morreu não tá resistindo só não pode andar né agora eu entendi vou dar uma olhadinha pra cá é galera porque eu tô vendo aqui tem que explorar grande parte do cenário entendo aí completando os objetivos a jogabilidade acho um pouco travada mas a mira é boa entendeu achei que faltou recurso pra estabilizar a mira opa achei alguma coisa ali em achei alguma coisa de secreta ali ó opa que isso deixa eu dar uma olhadinha em cima não tem nada aqui em cima deve ser aqui não deve ser em outro lugar o que é isso aqui não é um cara morto mas um cara bigodou aqui ó mas um carinha bigodou ali ó vou dar uma olhada aqui agora eu vi que esse jogo aqui cara os cenários são enormes não dá pra subir ele não eu acho que eu tenho que seguir para o norte eu acho que eu tenho que seguir para o norte tá em vermelho norte é o motivo tá tudo em silêncio ó tá tudo em silêncio ó significa que não tem a o meu robô tá aqui ó reddy Inicializando Caraca, desmontei o carro Dá pra remover e levar a arma Vou levar essa arma comigo então pô já há 400 tiros aqui nossa descobriu sem querer que ela pega aqui ó galera vou encerrar o vídeo por aqui que esse jogo aqui tem que explorar muito beleza tamo junto misturado deixa deixa o like no vídeo se gostaram valeu até o próximo vídeo fui E aí